Certeza do Existir Sem saber o que virá Paz eu procurei Aqui De uma terra então ouvi Onde dor não haverá Onde o amor irá reinar Neste mundo atroz Tentei encontrar Um lugar pra chamar Meu lar Quando pude descobrir Que este céu não é aqui Comprei-te que o lar Será Comprei-te que o lar Será Numa terra Numa terra Numa terra Grandiosa Onde Uma nova Canarã Terra Terra De esplendor E luz Fui na Bíblia Que aprendi Nesta terra Do porfim Decidi Remar Pra lá Com Com Jesus Segundo Certo 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 Numa terra Certo 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 Ele tem um velho poder maior Quando o povo enfim chegar Com Jesus vou descansar Lá então será meu lar Meu lar Numa terra grandiosa Onde emana lente e mel Numa terra gloriosa Onde a vida ao Deus do céu Quando o povo enfim chegar Com Jesus vou descansar Lá então será meu lar Lá então será meu lar